A primeira brincadeira, e a primeira, fazendo o cheiro de mais, a grande artista da Grêmio Vitoralara, Glória Grêmio! Eu sou pinheira, quem me deixe longa pra trás, ela faz pés freely Rodriora! Do tipo que sabe que é gostosa Que é natives谢 grama fora Ela é mais amorosa Nossa looneyosa A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?